Fala rapaziada, hoje eu ganhei um presente da Supercell Você vai ver comigo o que eu ganhei E a gente já vai jogar com esse presentinho Que vocês vão curtir demais O que será? Um brawler novo? Qual que é a ideia, mano? Gemas? Meu Deus do céu, vamos ver agora Ok Que tal ganhar um fone gamer novinho? Ou quem sabe você quer um celular novo? Que tal um Samsung Galaxy A10? Recargas do Google Play? Meu amigo, se liga só Porque aqui você vai saber tudo Como participar dessa promoção Então se liga só Recarga premiada RV Digital São 2 mil prêmios E é muito fácil participar Dá uma olhada Você faz uma recarga Google Play, iFood ou Xbox Nos pontos de venda da RV Digital E se cadastra no site RecargaPremiadaRV.com.br E pronto, já tá valendo Pra saber o ponto de venda mais próximo da sua casa Você acessa agora RVDigitalBrasil.com.br E já participa Não pode perder tempo Porque como eu disse Já tá rolando E é claro, todos os links estão aqui embaixo Na descrição Então você não pode vacilar Não pode perder tempo Porque a promoção já tá rolando E eu também vou fazer parte dessa E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho Exclamação, cavalo A exclamação ali, ó Isso significa que eu recebi presentinhos da Supercell A gente vai ver aqui juntos Eu, vocês E o Xarope Fala, Xaropeta Beleza, meu mano? Como é que você tá? Tranquilo? Bora jogar? Como é que tá? Aê! Tá tímido, tá tímido Bora lá, bora lá Ó, vamos ver então O que que veio aqui pra gente O que que eu ganhei aqui, rapaziada? Clicar na caixa Doação de visual É uma skin Edgar Bang Bang É, obrigado por fazer parte dos criadores Apro... É, é louco Edgarzão, mano Vamos ver Vamos ver como é que tá esse Edgar aqui, maluco Meu amigo Olha lá, olha lá Nossa senhora Edgar Bang Bang Xaropeta Edgar Bang Bang Quer um, mano? Quero Cê é louco Quero muito Isso aqui é bonita, mano Cê é louco, mano Olha que doideira Mexicano Mexicano maluco Tá doido Deixa eu pôr ele aqui pra poder ver Como é que tá aqui nos detalhes, mano Meu Deus do céu Edgar Bravo Ó Cê é louco, mano Tá maluco, hein Que isso, ó Brabíssimo Brabíssimo Olha o cabelo dele Eita Ele tem cabelo cinza por baixo É metade cinza e metade azul Ah, é degradê É, doido Nossa, é louco O cara é brabo Só nos estilos Tá maluco Calça da hora também Ele tem uns negocinho do lado Muito bom Vamos testar ele, né Vamos testar ele Vamos ver como que vai ser aí O nosso Edgarzão Da maldade Não chora não, mano Não chora não Eu vi que você tá mandando ali O tristinho ali Não chora não, mano Bom, bora lá Qual que dá pra gente testar aqui Nossa É no nocaute Cê falou? Dá pro nocaute Dá pro combate Dá pro put Vamos todos eles, então Apesar Vamos ver É, bom Vamos jogar uma lá Depois a gente volta com tudo Que eu vou ver o que tem na loja também Rapaziada Aí sim Começamos Isso aqui dá pra deitar, hein Se eu pular lá Mata todo mundo Né Você viu que todos eles tem o mesmo olho? É mesmo? Ui Não, cara Nossa, eu já caí, mano Vacilei demais Meu amigo Já passei vergonha ali Fui muito pra cima Não pode fazer isso aí, não Eu usei o teleporte Não precisava, né Garante Você vai usar o caout É, então O caout dá pra usar Vamos ter que Nossa, a comp deles é engraçada Você vê ali Os três tem o olho no meio Exato Nossa, é um barato, mano É um trio com três olhos Trio de olho único Hum, vai desempatar Eles vão ganhar Tem que avançar Porque vai perder mesmo Né Foi mal, foi mal Vamos segurar Bora, bora, bora Agora vai, hein Agora vou jogar com inteligência Inteligência, inteligência, inteligência Só pra ficar ligado? Tá ligado Gastou Matei Peguei, peguei Só pegar isso aí Só pegar isso aí Pegou Boa, manos Boa, manos É isso Já tô de um Boa Boa, eles estão bem rico Agora Deixa eu ver onde eu posso chegar Já fui Já levei um Ah, levei um O outro ficou Mas deu pra levar o Ixi, já levaram mais um Aí sim, mano Ih, caraca Ganhei um de vitória Ganhei um de vitória Ganhei um de virada Aí sim Caguei na primeira Depois ajudei um pouquinho Deu bom, deu bom, deu bom Vamos testar ele agora em outro Mas antes Vamos passar na loja Pra ver o que tem lá, né Vai que cola, né Então é isso, rapaziada Estamos na loja aqui, mano E antes de qualquer coisa, mano Vai aqui no final da loja Clica em inserir código E coloca Ó Ó A galera do chat da Da Twitch Tá comunicando aqui, ó Tá querendo jogar, ó Vocês vêem ali, ó Eu estou ao vivo nesse momento Gravando ao vivo com a rapaziada Então Só chegar junto e participar Bota o código aqui, ó Bruno Clash no chat No chat, não Dentro da loja Pra poder ajudar aí O canal Bruno Clash E depois vem fazer as compras Que aí você ajuda a gente Também Sem pagar nada mais por isso, né Bom O Charopeta Eu vou comprar o Luxo Armoso, mano Que eu acho que ele é brabo Essa skin, hein É lindo Essa aqui é brabo Essa aqui é muito top Vamos pegar ela, então 79 Ah, moleque Bora que bora, então 79 gemas Mano Ganhei um presente Me dei um presente 79 gemas Eu tinha umas geminhas aqui Deu bom Nem precisei comprar gemas Olha que top, hein Muito legal Peguei aqui Agora vamos botar ele na tela Pra gente ver como ele tá aqui Que deve tá bonitão essa skin Lu Ó, essa aqui é a original Vamos na outra Você é louco, brabo, hein Ó Charmosão, literalmente Literalmente Fora que ele tem um microfone ali Tudo a ver, né Comigo, então Tá valendo Coração ali Que eu dei pra Gilmara Aí, Gilmara Esse aqui é pra você Esse coraçãozinho Ó, que beleza Então é isso, rapaziada Bora pro jogo Vamos jogar um futebral, Deus Bora que bora Bora lá, então Desguizão Salve, Desgui, mano Beleza Tinha caído aqui Vortei É nóis, mano Desguizão brabo Rosa, panho O que mais? E Jess, é isso Tem que dar uma segurada aqui Que senão vai dar ruim Ah, quase Só eu não sei onde tá os caras É aí no meio Os dois E o que mais tá lá na esquerda Puts Ah Caraca Peguei Puta que pôde Meu amigo Tá difícil, hein Peguei dois aqui Pegou? Ah Sai Sai Boa, vinho Mata Ah, não, mano O tempo de demora de carga, sabe? Relaxa Pegou Mata Boa Pega ali Melhor Melhor eu vim pegar Peguei dois aí Que eu vou pegar dois aqui no meio Como é que vai? Só desce E não deixa eles fechar Preste atenção Todo mundo Ai, não deu tempo de jogar o bagulho a pista Mas dá pra segurar Dá pra segurar É pra dar Morri Mas beleza Não tô ali Agora tem que sair daqui Vou ficar mais avançado Boa Aê, caramba Aê, mano Cê é louco Deu bom, deu bom Deu bom Aí Sim, hein Ó, entrou alguém aí, ó Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Ah, sempre tem, né, moleque? Sempre tem, né, mano? Vocês só jogam com o Pro Player Ah, nós Nós, né? Nós Safado Safado O cara abre live e nem chama o pai Tá tirando Ah, a gente não sabe, né? Porque a gente o nível é muito baixo Tá ligado? É Os caras Tá tirando Rapaziada, é isso, hein, mano Mano, o Rebola colou na live agora com nós Nós vamos continuar a live aqui Mas o vídeo fica por aqui, ó, mano Rebola, manda um salve aí O canal do Rebola tá aí embaixo também na descrição, mano Ah, é nóis, família Ó, tá rolando sorteio no meu canal, hein, mano Cê é louco Cê é louco Brau Pés, né, mano? Tá maluco Então é isso, rapaziada Voltamos aí em breve Fica ligado Presentes da Supercell Novidades Então é isso, mano Um abraço, falou e fui Não, 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 não Obrigado.